Fala galera, aqui é a Sinaiari e bora conferir os jogos grátis desse final de semana no PC. Para esse final de semana eu vou fazer um vídeo diferente dos que eu estou acostumado a fazer, no qual eu vou mostrar para vocês tudo o que vocês podem resgatar de graça nesse exato momento no PC. Então tem jogo novo e também jogo repetido, beleza? Vai ser como se fosse um giro dos jogos grátis, porque tem alguns jogos aqui que vão ter a sua promoção grátis encerrada durante o comecinho da próxima semana, então eu vou relembrá-los de resgatar os jogos nesse vídeo. Como esse vídeo vai ficar curto, porque não tem tanta coisa de graça assim, então peço que deixem o like aí no vídeo e também comente o que você achou sobre os jogos ao final do vídeo, beleza? Mas antes de começar também, mano, eu tenho um recado aqui para vocês que está rolando várias promoções da Grimmengame, tem promoção aí de jogos da Capcom, jogos da franquia de Final Fantasy, jogo do PES 2021, da 2K, da Private Division, GTA também, tem vários jogos aqui com descontos na Grimmengame, eu não vou mostrar todos os descontos bonitinhos para vocês, porque são jogos que vocês já viram ao decorrer da semana. Então, mano, se você tem interesse, confere aí as promoções da Grimmengame, links no comentário fixado e na descrição desse vídeo, beleza? Bom, começando com a Epic Games, nesse exato momento na Epic Games, temos dois jogos de graça para resgate permanente, que é o Horizon Chase Turbo, jogo de corrida muito bom, criado por brasileiros, que eu já postei gameplay lá no Casse Joga, Horizon Chase Turbo vai ficar de graça até quinta-feira que vem na Epic Games, e também tem o clássico Sonic Mania, que vai ficar de graça também até quinta-feira, dia 1º de julho na Epic Games, então corre lá para resgatar os dois jogos de graça. Na GOG.com existem três jogos de graça para resgate permanente, que são os jogos através do Shadowrun Trilogy, contém aí os jogos Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall e também o Hong Kong, três descendentes jogos de estratégia tática em turnos, que foi lançado lá pela Paradox lá em 2013. Bom, Shadowrun Trilogy vai ficar de graça para resgate permanente, na GOG.com até segunda-feira, dia 28, então corre lá para resgatar esses três jogos de graça para sempre. E também na GOG.com vocês podem resgatar ainda o The Witcher 1 de graça, tá? Esse jogo já está de graça faz muito tempo, já tem quase dois anos, porém eu atualizei durante essa semana, porque eu vi que muita gente estava enchendo o saco por causa disso, estava comentando aí nos comentários. Então, mano, para resgatar o The Witcher 1 de graça, basta você baixar o launcher do GOG Galaxy 2.0, logar na sua conta e clicar no banner lá do The Witcher 1 de graça, que já era jogo resgatado com sucesso, beleza? Na Steam temos ainda o Tell Me Why, que vai ficar de graça para resgate permanente até o dia 1 de julho. Tell Me Why está de graça desde o dia 1 de junho, muitos de vocês já sabem, porém a promoção vai acabar também na quinta-feira agora, dia 1 de julho, então corre lá para resgatar esse jogo de graça para sempre. É um jogo aí de aventura, no qual você tem que escolher as suas opções, as suas escolhas. Daí, conforme você vai escolhendo o segmento das missões, as suas falas, o jogo chega no final. Tell Me Why é um bom jogo para jogar de graça, porque de graça está em direção na terra, se a gente aceita, então corre lá para resgatar o Tell Me Why de graça, até o dia 1 de julho na Steam de maneira permanente, beleza? No Prime Gaming, temos ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos para resgate permanente, que são o BFF, Orzai, New Fall, The Courage, Lost in Harmony, Batman The Teltar Series, o Mugsters, e também o Skiptis. Durante esse mês, a Amazon não adicionou novos jogos para resgate permanente no Prime Gaming, geralmente ela colocava todo domingo, ela colocava um jogo aqui, mas esse mês ela não fez isso. Infelizmente, o Battlefield 4 não está mais de graça aqui no Prime, tá? Quem resgatou, resgatou, quem não resgatou, vai ficar sem. E lembrando que já foram divulgados os próximos jogos do Prime Gaming, que serão atualizados lá no dia 1º de julho também, e no Prime Gaming de julho, teremos jogos como Batman The Enemy Thin, o Red, e também outros jogos, que quando forem lançados, eu aviso vocês lá no dia 1º de julho, beleza? Também existem alguns jogos de graça para resgate permanente na India Gala, conforme vocês podem ver aqui nessa página, ó. Temos aqui o Adam Wolf Complete, In Between Lands, Deep Despair, Whispering Wilders, todos os jogos aqui eu já mostrei para vocês em vídeos ao decorrer desse mês, mas vocês podem resgatar lá na India Gala, se você ainda não resgatou de graça. Aqui você resgata o jogo e baixa ele manualmente no seu PC, e faz a instalação por conta própria, beleza? E também tem alguns jogos grátis aqui na it.io, Jogos Consagrados Fuleiros, vocês podem resgatar de graça, tem tudo isso aqui de jogo, vocês podem baixar aqui se vocês quiserem, para testar de graça, tem muita coisa interessante. Caras, vou te falar, são jogos de qualidade duvidosa? São, mas são jogos de desenvolvedores pequenos, geralmente é uma pessoa só que fez o jogo, e postou aqui no site, então você pode baixar e conhecer cada um desses jogos na it.io, E quem resgatou o Battlefield 4, que estava de graça no Prime Game da Amazon, no começo desse mês, pode resgatar a DLC China Ryzen, que está disponível aqui de graça para resgate permanente, na loja da Oring, na loja da Electronic Arts, no PC, para resgatar essa DLC, você precisa ter o jogo base, daí você vem aqui, nessa página da DLC, na Oring, e faz o resgate, só clicar no adquirir o jogo aqui, já era, você consegue resgatar de graça, vou até mostrar em tempo real para vocês aqui, você pode ver aqui, estou no meu launcher da Oring, eu vou colocar aqui China Ryzen, já vai aparecer aqui, Battlefield 4, China Ryzen, daí eu clico no adquirir o jogo, obtenha grátis, e opes, isso não deu certo, pera aí que eu vou resolver esse erro, bom, para dobrar esse erro 404, que na hora que você vai resgatar a DLC China Ryzen, do Battlefield 4, é o seguinte, você tem que abrir o jogo pela sua biblioteca, eu vou vir aqui na minha biblioteca de jogos, Battlefield 4, não caralho, nunca abri não, vem aqui na minha biblioteca de jogos, da Oring, beleza, tem aqui o Battlefield 4, certo, eu vou clicar no Battlefield 4, e daí vai aparecer uma lista de conteúdos extras, vai aparecer aqui as expansões do jogo, daí eu desço tudo aqui, até achar o China Ryzen, que está de graça, daí eu clico aqui, obtenha grátis, beleza, e daí, a DLC é resgatada de maneira permanente na minha biblioteca, então se você tiver aquele erro dos 404, na hora de resgatar essa DLC China Ryzen, aqui na plataforma da Oring, faz desse jeito, abre pela página do jogo na biblioteca, procura lá conteúdo extra, e clica no obtenha grátis, igual eu fiz aqui no vídeo, beleza, e também temos uma DLC, chamada de The Last Warlord, para o jogo Three Kingdoms, aqui na Steam, vocês podem resgatar essa DLC de graça, para sempre, aqui na Steam, é só clicar aqui no adicionar a conta, e já era, a DLC é resgatada com sucesso, mas para resgatar a DLC, obviamente, você precisa ter o jogo base, que custa aí uns 10 reais, na Steam, se não me engano, Three Kingdoms, está custando aqui na Steam, 11 reais, daí se você tiver o game, você pode resgatar a DLC de graça, e para sempre, beleza? E durante o final de semana, existem dois jogos aí, praticamente um jogo, e um aplicativo, que podem ser jogados, ou acessados de graça, durante o final de semana, na Steam, de maneira temporária, no qual, ao final do período, vocês precisam comprar os jogos, e aplicativos, para continuar utilizando, bom, temos aqui o Hell Let Lose, excelente jogo de ação, e tiro em primeira pessoa, baseado na Segunda Guerra Mundial, que foi lançado, no seu acesso antecipado, em junho de 2019, pela Steam 17, Hell Let Lose, pode ser jogado de graça, na Steam, até a segunda-feira, por todo mundo, então acesse o jogo lá, e jogue, se você tem interesse, é um bom jogo, principalmente para jogar com os amigos, é um jogo tanto quanto pesado, não roda em qualquer batata gamer, mas é um game muito interessante, tendo genitas em português, e se você tiver interesse, em continuar jogando o game, após o período grátis, você pode comprar ele, por 60 reais, já que o game, está com 25% de desconto, nesse exato momento, na Steam. E também temos aqui, o RPG Maker MZ, aquele aplicativo, de criação de jogos, de RPG em 2D, que está de graça, para ser jogado, acessado na Steam, desde quarta-feira, vocês podem acessar, esse aplicativo de graça, até a segunda-feira, se eu não me engano, então corre lá, para acessar, se você tem interesse, ou curiosidade, em saber como, os jogos, são desenvolvidos, é uma plataforma, muito interessante. Bom rapaziada, esse foi o giro, dos jogos grátis, desse final de semana, é um vídeo bem diferente, porque eu juntei, várias coisas, que estão de graça, nesse exato momento, e trouxe para vocês, aqui no vídeo, tem coisa repetida, sim eu sei, tem coisa nova, sim eu sei, mas é bom fazer um vídeo, desse semanal, porque tem muita gente, que não assiste, os vídeos do canal, durante a semana, todo dia, eu posto jogos grátis, aqui no canal, mas tem gente, que infelizmente, não consegue assistir, todos os vídeos, daí é bom ter um vídeo, aqui semanal, durante o final de semana, para reunir, tudo que está de graça, para vocês resgatarem, porque o intuito, é resgatar jogos, de graça, porque de graça, tem injeção na testa, a gente aceita. Bom, ainda hoje, vai ter vídeo aí, de jogos por menos, de 5 reais, eu achei uns 100 jogos, que estão bem baratos, aqui para vocês acompanharem, durante as promoções, da Steam Summer Sale, e manos, lembrando que eu vou deixar, vários links úteis, para vocês, no comentário fixado, na descrição do vídeo, eu vou deixar os links, dos jogos grátis, na real, eu vou fazer uma postagem, lá no meu site, vou colocar tudo de uma vez, lá no meu site, tudo que vocês podem resgatar, de graça, nesse exato momento, vou colocar tudo lá, no meu site, em um link só, daí naquele link, você consegue pegar todos, que o motoqueiro está passando, até o motoqueiro, que passou aqui na rua, vai pegar o jogo de graça, então mano, porque você não vai pegar, né velho, bom manos, eu vou deixar o link, das promoções também, da Grimmie Game, no comentário fixado, e se você curtiu o vídeo, peço que deixe o like, compartilhe com os amigos, inscreva-se, se for a sua primeira vez, aqui na área, vejo vocês na próxima, e falou, grande abraço, e até mais.